Os Himalaias tibetanos Nos anos 30, os nazistas começaram a procurar no topo do mundo evidências de antigos altos sacerdotes que acreditavam serem seus ancestrais de sangue. A crença nazista nesses ancestrais viria a formar a base da nova religião da Alemanha, uma religião tendo Adolf Hitler como sumo sacerdote. Inspirando a cruzada maligna de Hitler, havia uma crença que dizia que o sangue puro oriano estava sendo contaminado pelas chamadas raças inferiores. E uma vez livre desses elementos estranhos, a nova raça dos super-homens arianos dominaria o mundo. Essa foi a interpretação nazista das antigas lendas e conhecimentos ocultos, datados de milhares de anos. Para comprovar sua superioridade, os nazistas não deixariam nenhum mito ou religião inexplorados. Na verdade, tomaria um emprestado de qualquer crença aquilo que se adaptasse à causa ariano. Como alicerce para essa nova crença, Hitler precisava eliminar as religiões concorrentes. Para adquirir total controle, ele não apenas utilizou o poder do mito, mas incorporou o ritual cristão. Seu círculo interno, que tinha fortes laços com o oculto, ajudaria a conquistar essa meta. Entre eles estava o vice-fuhrer Rudolf Weiss, cuja correspondência revela uma devoção pela astrologia e por previsões através das estrelas. O comissário nazista encarregado da filosofia e educação Alfred Rosenberg, que escreveu o livro Estabelecendo os Dogmas da Religião Nazista. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, cujo diário registra seu emprego de previsões astrológicas no planejamento da guerra contra os aliados. E Heinrich Himmler, comandante da SS e dos campos de extermínio nazistas, cujos documentos pessoais revelaram que ele era um mestre ocultista do Terceiro Reich, e, em última análise, o arquiteto da nova religião nazista. Na base dessa nova religião, havia uma antiga lenda oculta que conta a história de um continente em algum lugar do Atlântico Norte. Ali teria existido uma raça de super-seres que caíram em desgraça, vítimas das maldades e dos vícios. Uma grande inundação varreu esses seres da face da Terra. Mas, antes que todos fossem destruídos, alguns sacerdotes escaparam de barco, indo parar na Índia e nos altos picos do Tibete. Esses sacerdotes sobreviventes, que, segundo os místicos, pertenciam à raça original dos homens deuses arianos, seriam os ancestrais de todos os povos indianos e europeus. A Terra chamava-se Atlântida. Alguns místicos alemães proclamaram que o mito da Atlântida era a história real, a prova de que os arianos eram o povo escolhido, descendentes dos super-seres da Atlântida que haviam perdido seus poderes ao se unir a meros mortais. A doutrina nazista baseia-se nessas teorias. O Reich Führer SS Heinrich Himmler, um nacionalista extremado, outorgou-se a missão de provar que os povos germânicos eram descendentes da raça-mãe da Atlântida. Os nacionalistas, particularmente aqueles que acreditavam na superioridade da raça ariana, sempre alimentaram a ideia de uma ilha desaparecida, escondida do mundo, algum tipo de utopia. Himmler talvez tenha imaginado que ficasse no Tibete e que essa raça-mãe, a raça-mãe Atlântida, como Himmler gostava de chamá-la. Talvez estivesse nas montanhas tibetanas. Os descendentes ainda estariam vivos. Himmler acreditava que a lenda oculta da Atlântida era verdadeira, que os míticos super-seres da Atlântida teriam viajado do Tibete para o norte da Europa e que seus descendentes formaram as raças nórdicas ou arianas. Expedições patrocinadas pelo governo sob a direção de Himmler foram enviadas ao Tibete em busca de evidências dos seus ancestrais. Para documentar esse processo, pesquisadores nazistas realizaram um filme. Em 1946, durante o interrogatório pós-guerra conduzido pelo exército dos Estados Unidos, o cientista da SS que liderou uma das expedições ao Tibete descreveu seu primeiro encontro com Himmler. Ele disse Himmler mencionou sua crença de que a raça nórdica não era fruto da evolução, mas que teria descido diretamente dos céus para o continente atlântico e que antigos imigrantes da Atlântida fundaram uma grande civilização na Ásia Central. Embora ele fosse um homem muito racional e calculista, era também um idealista romântico e certamente acreditava em mitos. Do contrário, não teria gasto tanto dinheiro, tempo e energia como gastou enviando expedições ao Tibete. No Tibete, aldeias foram sujeitas a inspeções rigorosas pelos pesquisadores nazistas, buscando encontrar o que chamavam traços físicos arianos, testas estreitas, membros longos e feições angulosas. Isso naturalmente foi apressado quando a guerra começou, porque naquele momento eles já eram capazes de realizar experimentos ainda um tanto inocentes em seres vivos. Estou me referindo às medições de mil das pessoas, por exemplo. A busca para provar a superioridade da raça ariana logo tornou-se criminosa. Os nazistas começaram a matar pessoas e usar seus corpos em experimentos. acreditavam que uma vez que conseguissem provar que seus ancestrais eram deuses, bastaria apenas mais um simples passo para recriar essa raça de homens deuses arianos através da procriação seletiva. Se pudéssemos, de alguma forma, vir a estimular a evolução humana num ambiente como de uma estufa, selecionando-se os pais de uma criança e depois reproduzindo sua prole, até o dia em que finalmente conseguíssemos criar o super-homem, profetizado por todas as teorias ocultas. Hitler proclamou A humanidade acende mais um degrau a cada 700 anos e a meta final é a vinda dos filhos de Deus. Todas as forças criativas se concentrarão numa nova espécie. Será infinitamente superior ao homem moderno. Tudo o que era necessário fazer era os arianos se repurificarem para restaurar seus poderes mágicos e assim recuperar sua identidade original de homens deuses. A nata reprodutora pertencia à SS de Himmler. Ele recrutava apenas os mais fortes, os mais bem-condicionados e o que considerava ser o jovem mais bonito. Alto, loiro, de olhos azuis. Esses futuros guerreiros tinham de ser bem educados e de famílias de linhagem ariana pura. Os SS eram, em geral, altos guerreiros, bem-constituídos. Himmler, na verdade, criou um decreto em que determinava que os SS tinham de ter 1,75 m de altura. Himmler tinha 1,75 m de altura. Além do tamanho, tinham de ser de puro sangue. Quanto aos oficiais, estes tinham de comprovar a descendência germânica pura, sem mistura, desde 1750. Os membros da SS de Himmler, certa ocasião constituída de 3 milhões, foram encorajados a gerar o maior número possível de filhos, independente do seu estado civil. A SS, ele lhes disse, tinha um sagrado dever com sua nação e com seu führer, o de gerar saudáveis bebês arianos. Uma das ideias de Himmler envolvia a poligamia. A única forma dele conseguir gerar a raça-mãe mais rapidamente era, na verdade, instituindo essa prática através da qual os homens da SS podiam ter mais de uma esposa. Em 1935, Himmler criou o programa SS Lebensborn, que significa Fonte da Vida. O programa objetivava facilitar o nascimento, os cuidados e a criação do maior número possível de bebês arianos puros. O programa de Himmler foi documentado com as próprias imagens de bebês Lebensborn. O SOS Lebensborn oferecia condições para que moças pudessem, de fato, ter relações com os garanhões da SS. Ele sugeriu que as moças arianas da Alemanha que ainda não tivessem encontrado um namorado ou um marido não precisavam necessariamente privar-se dos prazeres da maternidade. De acordo com a doutrina Lebensborn, uma criança ilegítima não era nenhuma desgraça desde que a mãe fosse geneticamente apta. Acreditava-se que as mulheres tinham apenas uma função, gerar crianças cujas proles o partido nazista acreditava se tornariam deuses. Estima-se que cerca de 11 mil bebês de Lebensborn foram gerados entre 1935 e 1945. A maior parte dessas crianças nunca conheceu seus pais. O jornal semanário da SS declarou somente quando o número de berços constantemente exceder o número de féretros, poderemos antecipar com júbilo um futuro melhor. Os bebês de Lebensborn tornavam-se de imediato propriedade do Estado. Alguns foram criados em lares Lebensborn, enquanto que outros foram adotados e criados por famílias da SS. Durante a guerra, crianças com aparência ariana foram sequestradas